O fato ocorreu no rio Guaporé, em Rondônia. Dois homens moradores de Pimenteiras do Oeste ficaram feridos em um trecho do rio próximo a Pimenteiras, após o barco em que eles estavam bater contra um barranco. Segundo informações, o pescador Dagner Araújo, de 24 anos, e seu amigo Uli Johnny Stolberg, de 32 anos, estavam descendo o rio no momento do acidente. Na ocasião, estava chovendo forte e já era noite. Dagner fazia uso de uma lanterna, porém não conseguiu ver o obstáculo e acabou atingindo o barranco. Uli bateu o rosto no barco, ficando inconsciente. Ambos foram socorridos por uma unidade do Corpo de Bombeiros e passam bem.